A Bahia deve voltar a fazer transplante de coração até outubro. Você teve essa notícia ontem em primeira mão aqui. É um estímulo para quem está na fila por um órgão. Atualmente o Estado tem 2.900 pessoas à espera. Quem consegue comemora como se fosse um novo aniversário. Cristiana nasceu de novo há pouco mais de uma década. A artesã recebeu rim e pâncreas depois de longos anos na hemodiálise. Transplante que devolveu a qualidade de vida roubada pelo diabetes. Uma vida de mais liberdade para comer, para comer melhor. Todas as coisas que você puder comer, você vai comer com regra, lógico, com cuidado. Mas você tem liberdade de comer melhor, tem liberdade para viajar, tem muitas coisas. Então assim, o transplante me deu uma vida nova. A Bahia tem hoje quase 2.900 pessoas na fila de transplantes, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Mais da metade espera por um rim. O número de órgãos doados, porém, não acompanha a demanda. Nos sete primeiros meses deste ano, 172 doações renais foram registradas no Estado. Em segundo lugar, córneas. Foram 311 doações para mais de 1.200 pessoas aguardando a convocação. O transplante depende da sociedade. Quando a sociedade doa, a sociedade é beneficiada. Então, é uma atividade que a sociedade tem que ser parceira. Com o fim do alerta global da Covid-19, iniciativas para estimular doações vêm ganhando força. Para 27 de agosto, Dia Nacional do Doador de Órgãos, o Vitória lançou uma camisa para lembrar a importância do gesto. Na Bahia, o programa de transplante cardíaco, inativo por quase dois anos, voltou a funcionar. A gente tem hoje uma demanda no Estado relativamente grande. Hoje nós temos 58 pacientes no tratamento fora domicílio do transplante cardíaco. E o objetivo dessa reativação do programa de transplante cardíaco é que esses pacientes possam ser transplantados aqui no Estado. Quem tem algum parente nessa fila sabe a angústia de meses, semanas até anos.